Catarina Fashion Outlet em São Roque, São Paulo, Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As margens da rodovia Castelo Branco, sentido Sorocaba, sentido interior de São Paulo Fácil acesso A CIDADE NO BRASIL Com várias lojas de grife, uma ampla praça de alimentação Aqui, o seu pet é bem-vindo Várias pessoas aqui caminhando com o seu pet Pessoal, super legal aqui E olha que legal Do outro lado da rodovia está sendo construído a Vila XP Investimentos E o shopping também faz parte Do fundo imobiliário XPML11 Né, pra alguns investidores aí O shopping Outlet Catarina Faz parte Do fundo XPML11 Tá bom? Olha que legal Passeando E sentindo aqui as dicas de investimentos Legal, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau